Pai do Senhor, gente! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Graças a Deus! E hoje eu vim trazer para vocês mais uma videoaula de Viola Caipira do louvor O Poder do Criador, da dupla Goiano e Paranaense, tá bom? É um solo muito lindo, né? Uma melodia também muito linda. Eu vou estar passando para vocês hoje essa videoaula, tá bom? Eu vou estar passando o solo na velocidade normal, depois eu vou estar passando lentamente, depois eu vou estar passando esse picante para vocês, tá bom? A minha viola está afinada em Ré maior, tá bom? Você que tiver com a viola afinada em Mi, você também pode estar seguindo a mesma sequência, tá bom? Só vai mudar a tonalidade, mas você pode seguir a mesma sequência, tá bom? Só que o louvor, né? Vamos pegar ele aqui e tacar a viola em Ré, né? Vamos usar o Lá na sétima casa, o Mi na segunda casa e o Ré Sol, tá bom? É um solo moderado, né? Não é muito difícil, tá bom? E eu vou estar passando para vocês. Você que gostar, eu peço você que gostar, deixe o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal, aperta se inscrever no canal você que não for inscrito, aperta o sininho para você receber os vídeos quando eu postar. vídeo-aula de viola todos os domingos, de violão todas as quartas, aposto louvores às sextas-feiras, tá bom? Às vezes também posto nas pregações, tá bom? Mas se inscreva no canal para você receber os vídeos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo para quem gosta de louvor de viola, quem gosta de louvor de violão, tá bom? Compartilhe esse vídeo. E hoje eu vou estar passando essa vídeo-aula na viola, mas eu vou estar trazendo também essa vídeo-aula no violão para vocês, tá bom? Vou estar trazendo o violão também, o porém, o criador no violão, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos para a vídeo-aula. Que Deus abençoe a todos e vamos para a vídeo-aula. Que Deus abençoe a todos e vamos para a vídeo-aula. Então vamos lá, gente. Vamos fazer primeiro uma escala duetada, tá bom? A primeira parte vai ser essa daqui, ó. Tá bom? E nós termina aqui na casa sete. Já vamos usar a primeira corda na décima quarta casa e segunda corda na décima sexta casa, tá bom? Aí nós dá um toque nas duas juntas. Aí vem o primeiro par casa onze e o segundo par casa doze. Um toque. E toca o terceiro e o quarto par na casa sete. Tá bom? Repetindo. Primeiro par casa quatorze, segundo par casa dezesseis. Um toque. Primeiro par casa onze, segundo par casa doze. Um toque. E cai aqui no terceiro e quarto par. Perdão, no terceiro e no segundo par na casa sete. Tá bom? Esse aqui é a primeira parte. Segunda parte é esse aqui, ó. Tá bom? Então o que eu faço aqui? Depois que eu caí aqui na casa sete, que eu já toco, eu dou mais um toque no terceiro e no segundo par. E prendo o terceiro par na casa oito e o segundo par na casa nove. Aí eu dou um toque neles. Aí toca o solto de novo, terceiro e quarto par. Aí toca o preso de novo, terceiro par e quarto par na mesma casa. Terceiro par casa oito e segundo par casa nove. Toca o solto de novo, terceiro e segundo par. E prendo o terceiro par na casa oito e quarto par na casa nove. Tá bom? Pra ficar assim, ó. Tá? Você pode dar uma beliscadinha também, assim, ó. Ó. Entendeu? Quando eu venho pra casa sete, repetindo de novo. Vendo pra casa sete, toca o terceiro e o segundo par solto. Prende o terceiro par na casa oito, prende o segundo par na casa nove. Dá um toque. Toca o terceiro e o segundo par solto. Se você quiser dar aquela beliscadinha, você pode dar aquela beliscadinha. Não, você pode fazer simples mesmo. Aí toca de novo o segundo par na casa nove, terceiro par na casa oito. Terceiro par e segundo par solto. Terceiro par na casa oito, quarto par na casa nove. Tá? Aí fica só. Ou se não. Tá? Essa aqui é a segunda parte. Aí juntando a primeira e a segunda fica assim, ó. Agora vamos pra terceira parte, que é essa daqui, ó. Então o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos tocar o primeiro par e o terceiro par junto na casa doze. Vamos tocar o terceiro par, casa oito. Primeiro par, casa nove junto. Primeiro par, casa seis. Segundo par e terceiro par, casa cinco junto. Aí nós vamos fazer aqui a escala de mi maior, que vai ser essa aqui, ó. Pra quem tá aplicando a viola afinada em ré. Tá bom a escala de mi maior? Tá bom? Como que é a escala de mi maior? Quinto par, casa sete. Quarto par, casa seis. Terceiro par, casa cinco. Segundo par, casa nove. Segundo par, casa sete. Tá? Repetindo de novo. Quinto par, casa sete. Quarto par, casa seis. Terceiro par, casa cinco. Segundo par, casa nove. Segundo par, casa sete. Tá? Aí, né? Faz isso aqui, ó. Quando aí termina, que é a escala de mi, aqui na segunda corda, na casa sete, né? Faz uma peçana na casa sete. Eu toco o terceiro e o quarto par solto. Perdão. Toca o terceiro e o segundo par solto. Aí prende o terceiro par na casa oito. Segundo par, no quarto par, casa nove. Toca. E toca o terceiro e o quarto par solto. Tá bom? Então, a terceira parte fica assim, ó. Você pode dar uma briscadinha no final, ó. Você pode ver assim, ó. Pode fazer assim, tá? Você pode fazer simples. Tá bom? Terceira parte. Agora vamos pra quarta parte. O que que eu faço aqui? Eu faço isso aqui, ó. Tá? Usando o terceiro e o primeiro par. Então, primeiro par, casa sete. Terceiro par, casa sete. Toca junto. Primeiro par, casa onze. E terceiro par, casa dez. Toca junto. Volta pro primeiro e terceiro par na casa sete. Toca junto. Ainda vou fazer assim, ó. Ó. Toca o terceiro par. Primeiro par. E o terceiro e o primeiro par junto. Ó. Toca o terceiro. Toca o primeiro. E toca o terceiro e o primeiro junto, ó. Ó. Tá? Aí tem que ser rápido, ó. Terceiro par. Primeiro par. E o terceiro e o primeiro junto. Tá? Aí né, faz assim, ó. Quando a gente faz esse toque aqui, ó. Aí né, vem aqui. Primeiro e terceiro par, casa seis. E primeiro e terceiro par, casa cinco. Então, né, faz isso aqui, ó. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. O que que eu faço aqui? Primeiro par, casa quatro. Terceiro par, casa três. Toco junto. Aí eu venho aqui. Primeiro par, casa dois. E terceiro par, casa um. Toco junto. E toque o primeiro e o terceiro par solto. Aí fica assim, ó. Tá bom? Aí aqui, nós vamos fazer a escala de ré, tá bom? E a escala de lá. Aí vai ficar assim, ó. Tá bom? Perdão. Então, a escala de ré é essa daqui, ó. E a escala de lá. Tá? Então vamos lá. A escala de ré. Daí toca quinto par, casa cinco. Quarto par, casa quatro. Terceiro par, casa três. Segundo par, casa cinco. Segundo par, casa quatro. Repetindo. Quinto par, casa cinco. Quarto par, casa quatro. Terceiro par, casa três. Segundo par, casa cinco. Segundo par, casa quatro. Coloca bastante vibrato. Agora vamos para a escala de lá. Que vai ser assim, ó. Tá? Nós vamos tocar. Quinto par, casa quatro. Quarto par, casa dois. Terceiro par, casa três. Segundo par, casa quatro. Segundo par, casa dois. Coloca bastante vibrato. Repetindo. Quinto par, casa quatro. Quarto par, casa dois. Terceiro par, casa três. Segundo par, casa quatro. Segundo par, casa dois. Coloca bastante vibrato. Aí fica assim, ó. Tá bom? Aí, né? Vamos para a última parte, que vai ser essa parte aqui, ó. Tá bom, né? Volta de novo para a escala de Mi. Vai fazer isso aqui, ó. E nós faz essa... E nós finaliza aqui em Lá, tá bom? Então, a escala de Mi, né? Aquela escala aqui que nós passamos antes. Quinto par, casa sete. Quarto par, casa seis. Terceiro par, casa... Casa cinco. Segundo par, casa cinco. Segundo par, solto. Repetindo. Quinto par, casa sete. Quarto par, casa seis. Terceiro par, casa cinco. Segundo par, casa cinco. Perdão. Segundo par, casa sete. E segundo par, solto. Tá bom? Aquela primeira vez que a gente repete aqui a escala de Mi, nós vamos para cá, né? Faz assim, na primeira vez. Né? Agora, né? Vamos fazer assim, ó. Tá bom? Vamos fazer a escala mesmo assim, ó. O formato. Se você quiser fazer no formato, ó. Tá bom? Então, se você quiser montar o formato de Mi, ó. Depois, soltar aqui o segundo par, solto. Então, quinto par, casa sete. Quarto par, casa seis. Terceiro par, casa cinco. Segundo par, casa sete. Segundo par, solto. Aí, né? Faz assim, ó. Eu faço aqui a pestana da quarta casa até a primeira casa, né? Mas, né? Vamos usar da quarta corda até a segunda só. Então, faço a pestana na casa sete. A partir da quarta... Do quarto par. Eu toco quatro. Toco o terceiro par. Toco o segundo par. E toco o segundo par, solto. Entendeu? E arraso pra cá, entendeu? Então, de novo. Faço a pestana aqui na sétima casa. Toco o quarto par. Na sétima casa. Terceiro par. Na sétima casa. Na sétima casa. Segundo par. Na sétima casa. E eu arrasto. Eu toco mais uma vez o segundo par. E arrasto aqui pra casa nove. No segundo par. Da casa sete pra casa nove. E fica assim, ó. Tá? Repetindo. Faço a pestana na casa sete. Aqui em lá. Toco o quarto par. Toco o terceiro par. Toco o segundo par. Aí eu arrasto. Toco mais uma vez o segundo par. E arrasto pra casa... Da casa sete. Pra casa nove. O segundo par. Aí fica assim, ó. Aí eu venho aqui em mi. E lá. Tá bom? Então vamos lá. Vou repetir lentamente agora pra vocês. Toco o terceiro par. 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 Amém. 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 Então gente, essa foi a videoaula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É uma videoaula bem moderada, tá bom? É um solo muito lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Você que gostou, peço que deixe seu like, tá bom? Compartilha esse video para quem gosta de louvor de viola, de violão. Se inscreva no canal, você que não for inscrito, tá bom? E você também que faz o solo, que aprende o solo, que tá aprendendo bastante aqui no canal, tá bom? Se quiser me mandar um video também no meu Instagram, tá bom? Ou no meu Facebook, eu vou tá deixando aqui, aparecendo aqui no video, tá bom? E também na descrição do video, tá bom? Pra mim saber que você tá aprendendo bastante aqui no canal. Se você quiser, você pode me mandar o video, pode me mandar mensagem no meu Instagram, no Facebook, tá bom? Que aí eu vou tá vendo o video, tá bom? Então, eu vou deixar passando aqui na tela, tá bom? Se você também tiver alguma dúvida e queira tirar também no particular, né? Pelo chat, no Instagram, no Facebook, eu vou tá deixando passando aqui embaixo. Vocês podem mandar mensagem, pode mandar o video de vocês tocando lá pra mim, tá bom? Se tiver alguma dúvida, também pode mandar mensagem lá que eu vou tá respondendo a todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e bons estudos pra vocês, tá bom? Que vocês possam louvar bastante o Senhor com esse lindo louvor, tá bom? E que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, assim se Deus nos permitir, tá bom? Deus abençoe!